Mulher gaúcha, a figura feminina e singularíssima, independente da etnia ou classe social que ela representa, é aquela que se manifesta com presença forte e batalhadora, que não costuma baixar a cabeça em situações onde fique rebaixada ou inferiorizada. Do maior minifúndio da América Latina, da Capital Nacional da Agricultura Familiar, da Cidade de Canguçu e Arana Ester de Campos Borges, CTG Joaquim Paulo de Freitas. Oh, 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 oh. Os sonhos mansos vão ao trote do cavalo Quebrando a chada no andar imaginário Enquanto o vento planta vergas pelo rosto Envelhecido pelas leis do calendário No rancho os piás e uma penca de afazeres, coisas, campeiras Na razão dessas mulheres De sol a sol, pelo pão de cada dia Trazem as mãos com o coração, de bem me queres De sol a sol, pelo pão de cada dia Trazem as mãos com o coração, de bem me queres Mulher campeira, estampa ruda do rio verde Tomando a vida com a peros patricais Cada dia tem sabor, tem maneira Assim a vida dessas mulheres rurais Mulher campeira, estampa ruda do rio verde Tomando a vida com a peros patricais Cada dia tem sabor, tem maneira Assim a vida dessas mulheres rurais Venho de Canguçu, conhecida por Princesa dos Tapes O maior minifúndio da América Latina Município que as mulheres ajudaram a erguer Que trabalharam e trabalham lado a lado De seus maridos e filhos Em busca da prosperidade Da mesa farta E da família Canguçu, minha querência É um dos nove municípios que compõem a 21ª região tradicionalista E é onde está localizada a minha entidade mãe O Centro de Tradições Gaúchas Joaquim Paulo de Freitas Sou missioneira querenciada na Serra dos Tapes Sou menina Sou mulher campeira Sou prenda Sou Iarane Externe Campos Borges Tenho 18 anos E estou cursando o terceiro semestre de música violão bacharelado Na Universidade Federal de Pelotas Gosto das tradições Gosto do campo Gosto da nossa mãe terra E gosto dos montes da Princesa dos Tapes Para chegar Para chegar até aqui Tive que dividir meu tempo E fazer muitas coisas importantes Começar com a minha família Estudar para a faculdade Trabalhar na empresa com os meus pais Desenvolver meus projetos E estudar para estas provas Descorrerei agora Sobre o tema que me foi sorteado Em sua opinião Qual a importância do jovem Para o movimento tradicionalista gaúcho Bom O movimento tradicionalista gaúcho Começou com a formação dos grupos dos oito Aonde eles levaram os restos mortais De Davi Canabarro Para Porto Alegre Então já vemos que a princípio Tem a grande importância do jovem Que cria o próprio movimento tradicionalista gaúcho A carta de princípios De Glauco Saraiva Aprovada em julho de 1961 A tese O sentido e o valor do tradicionalismo Aprovada em julho de 1964 54, perdão Falam disso São os documentos que norteiam O nosso tradicionalismo E eles falam Da nossa maneira de viver De agir De pensar Unindo a sociedade E evitando o relaxamento Dos nossos usos e costumes Trazendo esse benefício Bom E o nosso hino tradicionalista Também diz Coisa linda É se ver gerações Convivendo na Santa Paz E também Esse ano O MTG Inseriu uma nova categoria Para o entreveiro de peões O PIA Para assim Agregar mais jovens Para o nosso movimento O ano passado Eu fui diretora do departamento jovem Da minha entidade Esse ano Eu sou diretora do departamento jovem Da minha região E eu busco sempre Visar Trazer O jovem tradicionalista Desenvolver muitos projetos Do CTG Núcleo de Fortalecimento E o MTG Vai à escola Que é onde a gente puxa Os jovens Para o nosso movimento E no projeto Do CTG Núcleo de Fortalecimento Eu e a demais Coordenadoria da região Desenvolvemos O primeiro acampamento regional Onde a gente congregou Diversas Gerações Desde os mais novos Até os mais velhos E foi isso Então essa É a grande importância Que o jovem tem Para o movimento Porque o movimento Só vai continuar Só vai passar para adiante Se a gente tiver O jovem Inserido no nosso movimento Hoje A gente vê aqui Um exemplo disso Eu e as demais Prendas Juvenis e Mirins Estamos Buscando levar Para frente A nossa tradição E a nossa cultura Muito obrigada Música Combinação de som E silêncio A palavra música Tem origem grega E sua tradução Significa A arte das musas As musas Eram nove mulheres Que habitavam o campo Na sociedade primitiva Mitológica Elas cantavam Imitando os sons Da natureza Alegrando os nossos Montes do parque Há séculos e séculos A minha princesa Dos tapes canta Assim também Nós cantamos E eu canto para vocês Dos versos de Jorge Marino Mães amantes E guerreiras Um, dois, três, um Quem serão essas mulheres? Quem serão? São mães amantes guerreiras Combatentes paririnhas Da nossa raça gaúcha Ah, são mães amantes guerreiras Oh, no aconchego do seu rancho Do seu rancho Esperando o seu centauro E foi pro campo a cavalo Caça para sobreviver Oh, foi pro campo de a cavalo Assim era a vida Num mundão sem fim Flores nascendo nos campos Outros livres no caminho Outros livres no caminho Mas de repente o chamado Que veio a toques de clarins Ecoou o parqueiro Sua paz chegou ao fim Sua paz chegou ao fim O monarca se despede Dando gritos de amante Deixa sua mulher amante guerreira Pra defender a bandeira Do nosso amado Rio Grande Pra defender a bandeira Pra defender a bandeira Do nosso amado Rio Grande Lanças e espadas em nossas mãos O sol ainda vai te brilhar Defender as cores do sul Do nosso Rio Grande do Sul Lanças e espadas em nossas mãos O sol ainda vai te brilhar O sol ainda vai te brilhar Defender as cores do sul Do nosso Rio Grande do Sul Do nosso Rio Grande do Sul Oh, 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 oh As cores do sul Do nosso rio grande do sul Do nosso rio grande do sul Rio grande do sul As musas gregas também expressavam A alegria e elegância primitiva Elas alegravam os montes do pago Com música e dança Assim como essas mulheres Nós mulheres gaúchas Também temos dançado Desde que os indígenas Têm dedicado esta prática no campo Agradecendo a exuberante natureza Dançarei como dança de salão O chote afigurado De origem centro-europeia E como dança tradicional O tatu com volta no meio De origem italiana Convido o meu peão Roger Carvalho Para me acompanhar O tatu com volta no meio 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 Feliz por volta no meio Feliz por toda a vida E o tatu com volta no meio E o tatu com volta no meio E o tatu com volta no meio Meu jeito de cantar E o tatu com volta no meio O tatu com volta no meio Atirem nessa prendinha o meu laço de amor O Tato subiu a serra com fama de laçador Atirem nessa prendinha o meu laço de amor Eu vim pra contar a história de um Tato que já morreu Passando muito trabalho por esse mundo de Deus Anda, roda, o Tato é meu voltinha no meio, o Tato é teu Anda, roda, o Tato é meu voltinha no meio, o Tato é teu O Tato é bicho manso, nunca mordeu a ninguém Só deu uma dentadinha na perninha do seu bem Anda, roda, o Tato da roça, moça bonita da perna grossa Anda, roda, o Tato da roça, moça bonita da perna grossa O Tato subiu a serra com fama de laçador Botando e tirando o laço, dando pé à luz de amor Anda, roda, o Tato não dança o sapateado que é o bom da dança Anda, roda, o Tato não dança o sapateado que é o bom da dança Oh, 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 oh Estou muito contente em estar aqui nesta ciranda Fazendo história Agradeço a Deus por sempre me conceder bênçãos Agradeço a minha família, aos meus pais pelo apoio de sempre Agradeço a minha coordenadoria, a minha entidade mãe, o CTG Joaquim Paulo de Freitas Agradeço aos meus amigos que confiaram em mim, me apoiaram E aos que estão me prestigiando aqui neste evento hoje Agradeço também a todas as mulheres gaúchas que fazem a história Elas buscam ideais como amor, família, tradição E é por isso que eu e as demais prendas estamos aqui hoje Defendendo os nossos valores, defendendo os nossos costumes Um bom evento a todos e que a ciranda seja sempre o palco da nossa cultura gaúcha Meu, muito obrigada Mulher campeira está no arudido Rio Grande Domando a vida com apelos madrigais Em cada dia sem sabor de uma de novo Assim a vida dessas mulheres rurais Mulher campeira está no arudido Rio Grande Domando a vida com apelos madrigais A cada dia tem sabor de uma de novo Assim a vida dessas mulheres rurais Oh, oh, oh Well, ohong Oh, oh, oh Oh, oh Oh, ohll Amém. 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 Amém.